olá amantes dos motores a diesel mais um comentando os comentários para quem acompanha o canal sabe que sai o vídeo e sai um comentando os comentários na sequência pessoal as perguntas estão sendo feitas são feitas no vídeo da sequência certo são os primeiros que me chamam aqui na atenção aqui na hora que apita aqui no no ano como é que é chamadas não é notificações né notificações aqui então mas nem sempre é sobre o vídeo né disse que ia responder vou responder tá bom eric sanches 5529 ele pergunta por que que os ônibus trucados com truque central não existe mais agora só com truque traseiro e qual a diferença entre um ônibus e outro pessoal a mercedes fez não sei dizer até que ano e não sei por que não faz mais a tração vamos lá ônibus trucado ônibus 3 eixo eixo dianteiro eixo aquele que se chama o itapê mirim com uma roda virada um pneu só cada lado e tração no último eixo a mercedes fez vários anos esse tipo de ônibus trucado e os outros fabricantes eram contrário a tração era o eixo do meio com rodado duplo e o truque também no mesmo sistema itapê mirim comumente falado ali com um pneu cada lado ali rodado simples no truque pessoal eu sei a diferença sei porque eu já dirigi dos dois ou com truque central o modelo mercedes né dizer quando você vai fazer uma curva uma esquina ele corta mais a curva ele fecha mais como se ele tivesse um entre eixo mais comprido porque aquele pneu ali cinco não dá muita aderência ele deixa dar uma raste maior certo então em contrapartida ele dá menos balanço traseiro e rabeia mesmo tem problema você às vezes entrar numa coisa numa esquina e pegar a rabeira do lado oposto é menos incisivo no mesmo que o truque central central certo na linha de mercedes o outro corta maior abre mais né o que tem tradução central e truque no último eixo ele abre mais então ele não corta tanto a esquina assim fica melhor mais confortável de você fazer manobras só que ele rabeia mais tá essa é a primeira diferença para no pilote segunda tá ele fura mais pneu da tração pessoal geralmente se fura menos pneu da tração do que porque vamos supor que você esteja com um prego na pista o prego está deitado né dificilmente você vai ter um prego em pé quando a tração o primeiro eixo passa ele levanta o prego e o eixo que vem atrás fura por isso que geralmente a maioria fura pneu do truque poucos pneu da dianteira entendeu por geralmente por isso tá então nesse sistema ali ele acaba furando mais pneu da tração né então é pior você furar o pneu da tração do que um pneu do truque tá então é só desvantagem não não é só desvantagem tá pessoal para tracionar ele ele é melhor tá porque na verdade o ônibus com o motor traseiro quando você traciona todo o veículo né vai tender a baixar a traseira levantar a dianteira o último eixo dele é o tracionado então em dias de chuva eu achei ele mais gostoso de dirigir para quem é motora de ônibus há bastante tempo vai entender o que eu estou falando ele tira aquela saída que o ônibus dá de frente no dia de chuva tá aquela diferencinha que você puxa um pouquinho o volante você sabe que o pneu tá tá saindo um pouquinho de lado ali nesse com a atração no último eixo é um pouquinho menor essa incisão tá bom ah cara fora isso porque que parou de fabricar não sei não sei não sei nem até que ano foi isso aí comentei porque achei bem saudosista isso de levantar essa bandeira uma bandeira que tá sendo esquecida aí porque o ônibus bem dizer vai passar os 10 anos de uso dele no máximo 20 ônibus vai para socata né é uma dó uma dó tá sumindo os ônibus antigos aqueles ônibus que eu achava tão lindo esses dias ainda tinha um escaneão aqui da da cidade aqui na nossa cidade era só escanea 112 113 urbano tá sumiu tudo derreteu tudo já o último remanescente tinha aí fui atrás para ver se vendia venderam por 11 mil para a sucata 90 e um f 113 e 93 por 11 mil para a sucata uma dó bom bora pra frente rb salustino 78 80 Fernando permita fazer duas perguntas onde você aprendeu tanto sobre mecânica fez algum curso ou é da vida de estradeiro e qual o melhor três partes um 690 229 ou uma 608 vamos lá gente eu sou autodidata tá eu costumo dizer que eu não escolhi a mecânica mecânica me escolheu tem uma facilidade imensa só de olhar a coisa eu sei como funciona dentro da minha mente a física da funcionamento dos motores isso em nível avançadíssimo tá é que aí eu não gosto de falar de mim a eu sou bom não acho que eu tenho que eu deva falar que eu sou bom tá mas vou abrir um parênteses tá gente eu não gosto nem de conversar com outros mecânicos tá eu queria ter oportunidade de conversar com engenheiros da fábrica mas aqueles de desenvolvimento mesmo tá pra aprofundar mesmo tá um motor uma caixa de câmbio eu entendo ela como como pra mim é super simples aqui também desde todos os funcionamentos desde a bomba injetora desde o comando de válvula porque que se avança um ponto porque que se avança um comando de válvula entendeu todas as tecnologias eu simplesmente olho e entendo elas tá vamos dizer não tenho muita credibilidade por quê porque eu nunca fui nunca estudei então aí não tenho diplomas que me tragam a credibilidade ah se tivesse um diploma aqui de engenheiro mecânico de Harvard ou da 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 universidade federal né as universidades federal tem muito peso não tenho tá outra coisa que eu também não tenho muita credibilidade é porque eu não fiquei rico tá tem muita gente a se você fosse bom mesmo ficava rico porque hoje na nossa sociedade que nós estamos nós estamos muito atrelado ao seguinte se você é bom você vai ficar rico no meu ponto de vista é totalmente diferente né eu acho que você ser esperto pra ficar rico não tem nada a ver com inteligência com aplicação né ou então então aí onde não vamos dizer não eu não tenho muito renome no meu meio de amigos tá ah Fernando se você fosse tão bom assim quando você fala fala se tudo os caras não entendem nem o que eu falo se tudo que você fala fosse assim mesmo você já estaria rico né por quê porque tem muita credibilidade e aí quem ficou rico né vamos dizer é tido como sábio quem ficou rico mas não é bem assim tá então não fui eu eu não escolhi pessoas escolhem ser médico ser advogado serem mecânicos escolhem eu não escolhi isso veio e Deus me deu dado dado por isso que eu também faço o aqui no canal eu dou as informações tá dado por que me vem dado dado não faço serviço de graça tá não apareça na oficina para fazer serviço de graça que eu não faço tá e nem no curso na oficina tá porque eu informo é pelo canal tá bom mas não é tudo dom de Deus e quando eu quero saber de alguma coisa eu eu vou até o final até entender ela toda mas é toda mesmo eu batalho para entender medidas é ler sobre coisas de dureza de material medidas milímetros polegadas isso tudo eu tenho que assessorar a minha mente tá mas o funcionamento vem de Deus tá e o restante com muita sede de aprender tá e não sossego e não sossego enquanto eu não entender exatamente como funciona alguma coisa não me contento com essa parte aqui eu não entendi muito direito não pra mim essa palavra não serve eu só sossego quando eu entender todos e aí observando outras pessoas tendo humildade para observar quando você é autodidata você tem que entender que o seu caminho é observar o que os outros estão fazendo tanto para o errado quanto para o certo e ter um bom critério de julgamento certo mas dá para aprender tudo na vida querendo tá querendo então tá aí não tem curso nenhum entre os 608 e 690 vamos falar a primeira coisa duas coisas velha tá todos os dois vão incomodar muito são duas coisas velha né cara o 608 ele é um caminhão guerreiro guerreiro você vê ele se acabando os pedaços aí andando ele é só que ele é bem apertado de manutenção tá eu quando encosta na oficina um 608 se eu puder dispensar eu dispenso tá é tranqueira para mexer só que ele é bem resistente o projeto é bem acertado 690 um pouco mais fácil de manutenção certo cara não vou pedir o pessoal votar para você no comentário dá as dicas para ele eu não sei dizer 660 608 ou 690 a tanto faz tá bom Olá Estevão Alves até ver esse vídeo a explicação que eu conhecia para não tirar a termostática era que o motor demora mais para chegar a temperatura do trabalho acaba forçando todo o conjunto gastando mais combustível sim é eu quis mostrar ali o porquê tirar a termostática fica pior do que deixando ela certo e se que você for tirar você precisa tapar o bypass ah uma outra pergunta que fizeram o bypass é igual em todos os veículos não ali no scanner é bem facinho de ver por isso que eu tomei ele por exemplo você vai ter que analisar como é que é o bypass do seu veículo tá do seu motor tá bom tem vários modelos de bypass tá bom ah e tem alguns acho que eu me lembro agora que não tem bypass perguntaram se não tem algum não tem bypass acho que o opala não tem tá não me lembro do opala ter bypass mas cada um vai ter um modelo ali que você vai ter que analisar certo e ele tá dizendo que consome mais combustível sim porque você tem que estar com a câmera de combustão bem aquecida para ter uma boa queima quer saber uma outra coisa que também que dá problema de que isso acontece as dilatações pessoal quando você sai com motor frio você sai não forçando muito ele até esquentar certo porque você tá com ele encolhido você vai pegar um motor que vai trabalhar sempre frio e vai trabalhar ele com alta potência o pistão vai acabar criando calor em volta de uma camisa retraída que ele vai fazer ele vai gastar a camisa e os anéis e quando você colocar a termostática de novo e ele aquecer e dilatar o motor começa a baixar o óleo e fumaciar entendeu o ideal é que tenha termostática mas como eu disse numa situação em que você trabalha lá numa região muito quente que você vai querer ter um fluxo de água maior se for tirar termostática tem que que não pegar lá então vai até a volta o que a bola é mais fácil que eu fiz o mesmo e a marca dos liga pela pergunta se o papel é igual em todos os os motores não cada motor tem um modelo de bypass o scan a lei foi fácil de representar né o joão antônio 62 porque motor roda bronzina Nossa, daria pra falar horas Vamos tentar sintetizar Por que um motor roda bronzinha? Pessoal, o primeiro Porque a bronzinha terminou A bronzinha é trimetálica Ela tem um Alumínio ou metal patente Com chumbo ali Que é bem molinha Aquela parte primeira ali Parece um estanho Certo? A parte ali Nunca vai rodar uma bronzinha Porque ele é mole, certo? Depois que desgastou bastante Girou, 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 girou Vai chegar no bronze Que é onde dá o nome da bronzinha O bronze ele é o alerta Ele também não gruda no virão-brequim Ele é o alerta que está na hora de Trocar as bronzinhas Ou retificar o motor Ou retificar Porque depende Se tiver com muita foca no virão-brequim Vai dar pressão baixa Vai precisar identificar Se não, só uma troca de bronzinha Já ajuda Mas você não parou Você não trocou o bronzinha Você não fez nada Você continuou rodando Você continua rodando Vai aumentando a dilatação Vai baixando a pressão do óleo Comeu o bronze Chegou na carcaça de aço Aí a carcaça de aço Gruda no virão-brequim E gira junto, tá? Aí é trágico, tá? Se for de biela Ainda é mais fácil Porque se eu troca a biela Ainda dá um passo no virão-brequim Senão arranhou muito Agora se for a de mancal Você já tem que mandrilar broco Aí é bem mais complexo, tá? O motor depois de mandrilado Tem problema com a embreagem Ah, é complexo Tem que mexer na capa seca Às vezes se mandrilou muito É danado, tá? O que mais? Baixa a pressão de óleo Motor com muita borra Que entope alguma galeria de óleo Tá? Ou seja Falta de lubrificação em algum sentido Vira-brequim empenado Tá? Bloco com barramento errado Beleza? São tudo coisas que fazem a bronzina girar Calço hidráulico Ah, deu um calço hidráulico Eu só peguei, só troquei o kit E não olhei lá embaixo Na hora que deu o calço hidráulico Acetou ali a bronzina Tá? Você não trocou a bronzina Provavelmente você trocou só o kit Dali a pouco você vai ter uma rodada de bronzina Erro de retífica Erro de retífica é o danado, né? A retífica parece que ela é deus da terra Ela nunca erra, mas erra, tá? Erra e erra bastante, tá? Bons mecânicos deveriam sempre conferir O serviço que a retífica fez, tá? Entre outras coisas que poderiam elencar aí Da gente poder rodar bronzina Jordi Maciel Gostaria de saber o que aconteceu com aquele ônibus Viale Toco Se você vendeu ou montou um motorhome Ou se está com o ônibus Não, eu vendi, né? Pra quem acompanha o canal Eu troquei aquele ônibus numa D10 Troque aquele ônibus numa D10 Não fiz motorhome Porque na verdade é motorhome de ônibus Nós aqui somos em três pessoas Não tem porquê ter um motorhome de ônibus O ônibus, claro, ele é super barato Então ele é muito tentador de você montar um motorhome no ônibus Mas é grande E não só o fato de ser grande Os ônibus grandes são beberrões, né? Então é difícil você pegar um ônibus grande aí que vai fazer Três e meio por litro Três, três e meio, quatro E aí você fazer viagens longas Nessa média de consumo Tá? Então Foi trocado na D10 Passar pra frente aí Não desistir daquela ideia Pessoal, espero que tenham gostado É isso aí por hoje E aí Tá chegando o final de ano Se você quiser presentear as pessoas Que você gosta E quem sabe Gosta do motor a diesel Entre em contato O cinegrafista vai deixar O WhatsApp Na descrição do vídeo Pra você entrar em contato E compra a camiseta Pra você presentear Quem você gosta Um parente, um amigo Que gosta dos motores a diesel também Tem no canal Tem da F1000 Tem da D20 Tem do SCR113 Valeu!